Certa vez, um casal estava tomando seu café e observaram pela janela da sua cozinha que a vizinha estava estendendo as roupas. Entretanto, o que chamou a atenção do casal foi de que as roupas estavam encardidas, as roupas estavam sujas. Na manhã seguinte, a mesma situação. O casal ficou incomodado com aquela situação e pensou que deveria achar uma forma de poder ajudar aquela senhora a comprar algum produto para que as roupas que ela fosse estender fossem roupas limpas, roupas desencardidas. No dia seguinte, a mesma forma. Continuava a vizinha estendendo as roupas no varal, sujas e encardidas. Até que um dia, a esposa do homem chegou em casa e disse para o seu marido. Olha, a nossa vizinha que estende as roupas me deu este produto de presente. É um produto que limpa vidros. E eu fiz uma faxina geral na casa. Limpei todos os vidros. Na manhã seguinte, o casal foi tomar café e percebeu que as roupas que a vizinha estava estendendo estavam limpas, branquinhas. Mas aí conseguiu perceber de que o problema não era as roupas, mas sim a questão da vidraça. A vidraça que estava suja. A vidraça foi limpada e eles perceberam que o problema não era a vizinha, mas sim os vidros da sua residência. Muitas vezes nós somos assim. Nós julgamos as pessoas sem conhecer a verdade. Muitas vezes o errado somos eu e você. Somos nós. Mas é simplesmente fácil de você poder julgar as pessoas sem você conhecer a verdade. Que essa história sirva como lição. Antes de nós queremos medir as pessoas, nós temos que ter a consciência de que nós podemos estar errado. Pense bem. Antes de você apontar um dedo, tem três dedos apontando para você. Pense para não fazer as coisas erradas. Analise com cuidado. Porque a vidraça pode estar suja. Precisamos limpar para nós olhar como as coisas verdadeiramente são. Essa mensagem é para você. Grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto